Queridos amados, é um privilégio poder estar aqui hoje à noite contigo Cristian, Bárbara, também os pais, ver essa igreja tão cheia de gente alegre. Eu vejo sorrisos, eu vejo lágrimas, eu vejo emoção, eu vejo sonhos aqui hoje à noite. Sonhos de uma vida, de uma adolescente com 13 anos que se apaixonou por um juiz de vôlei num jogo de interséries. Um amor impossível por causa da racionalidade desse guri, que achava que 5 anos era tempo demais para escrever uma história de amor. E hoje à noite nós estamos aqui, não se preocupem, a minha maquiagem também já foi para as cucuia. Hoje à noite nós estamos aqui para celebrar esse momento de amor. Essa cerimônia de bênção matrimonial entre o Cristian e a Bárbara. E a fazemos em nome do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E esse Deus maravilhoso que quando Ele formou o Cristian, Ele disse, está certo, é bonitinho. Eu posso dizer porque minha esposa está aqui. Mas Ele sozinho, eu vou ter que providenciar alguém muito especial, a Bárbara. E eu vou convergir, eu vou conspirar a favor deles, para que eles se encontrem. Eles se enxerguem. E se apaixonem. E dentro do tempo, eles consigam sonhar uma vida a dois. São 호c показывarem aqui, eles vão ter que se biggest que os meu Deus amado. Interessante eu vou deixar aqui então, quando ele somente eu morrer. Eu vou deixar lá no meu pé. Nós somos um novo escenário. O tempo é tão longe e como eu costumar. A cidade de Stroda Wolf, Minha base, sei que tu disse que desde a primeira vez que nos conhecemos já sabia que era amor, sei também que eu sinto a mesma coisa, e por mais que tenha demorado algum tempo até os ponteiros de nossos corações se ajustarem, nosso início a mais de 10 anos já foi intenso e mostrava algo bom no futuro, mas admito que nem de longe eu poderia imaginar lá atrás o tamanho da sorte que estava tirando, dizem que a felicidade está em conseguir superar as nossas expectativas, logo o normal é tentar manter as expectativas menores para conseguir ser feliz, com a gente isso foi impossível, o sonho desde o início era maravilhoso, quando nossos relatos finalmente ajustaram seus ponteiros, a surpresa foi que esse sonho era infinitamente melhor do que pensávamos que um dia pudesse ser, mesmo que há tanto tempo eu já pensasse em uma vida contigo, a realidade me surpreendeu positivamente como jamais a pudesse imaginar. de nao... o povo do que? vem nao... está atrapalhando, ponte... não eu estava gravando, fala cara... padrinha para isso né cara? Música Eu não posso te prometer hoje que a gente vai ter uma vida perfeita Ou que a gente em algum momento não vai discordar E que alguém vai, ocasionalmente, querer pular fora Mas eu posso te prometer com todo o meu coração Que eu vou te amar pro resto da minha vida Porque no fundo da minha alma, eu sei que tu é a única pessoa pra mim Música Tudo começou com dois jovens estudantes Ela na oitava série Ele no terceiro ano, na fundação evangélica Num desses torneios de interséries Onde o Christian era juiz Eu imagino aquele guri Quantos anos tu tinha? Dezoito Aquelas canelas finas, aquele short meio indecente Assim todo E uma menina de 13 anos Quando ela focou naquele guri Era quase como a dona Florinda Quando enxergava o professor Girafales E ficava assim Encantada Os olhos esbugalhados O coração Aqueles caros tunados Tunte, 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 tunte E dizendo É esse E não tem pra ninguém E assim Eles passaram um ano Olhando O Christian como guri Meio não percebendo E a Bárbara Vivendo um amor De uma menina de 13 anos Que pra muitos Poderia se dizer Apenas uma paixonite de criança Mas como ela mesmo disse Na nossa conversa Ela tinha certeza Que era o amor De uma vida E aí no final do ano Ele se formou E vocês De 2003 a 2006 Não se viram Apenas ficavam sabendo Um do outro Através de amigos Em comum Que vocês tinham Mas no ano de 2006 Por insistência De alguns Santo Antônios E amigos Que estavam ali De plantão Pediram pra que Tu a convidasse Pro teu aniversário E tu mandou Uma mensagem E ela prontamente Foi Mas não rolou nada Não se preocupem Não rolou nada Essa coisa Estava difícil Estava encalhado Não rolou nada De 2006 A 2008 Era uma enrolaceira De dadó Nada acontecia Nada dava certo E o Christian Com aquela racionalidade Dele Achando que Era muita Diferença De idade Até Que no dia 5 de abril De 2006 Alguma coisa Aconteceu Alguma coisa Deu o start Deu uma conexão E os sinais Se encontraram Conseguiram Conectar E o amor Começou a aparecer A razão Cedeu espaço Para o coração Ou como tu mesmo Disseste Christian Os relógios Se ajustaram E aí vocês Começaram A viver Um momento Especial A se conhecer A ter intimidade Tudo aquilo Que faz parte De um processo E as coisas Foram caminhando De uma forma Muito bonita Até que Veio o noivado No dia 9 de fevereiro De 2012 Tu já havias Pedido permissão Para o pai Da Pai da noiva Conversado Com ele A Bárbara Não desconfiou Mas ela percebeu Que o pai Estava estranho Naquele dia Ele veio Passou a mão Na cabeça Deu um beijo Nela Mas ela Será que ele está De febre? Eu acho que eu estou Com febre Mas nada demais E aí então Estava tudo planejado Que naquela sexta-feira Vocês iriam Para a praia E aí o Christian Ligou para ti Dizendo que Faltavam alguns Detalhes No AP E tu veio lá Décimo Segundo andar Sem elevador Sexta-feira Da tarde Ela estava Uma fera Ela subiu Aqueles doze Andares Esbravejando Vermelha Que nem Alemão Depois do final De semana Na praia E quando Ela chega No rol Do apartamento Pétalas De rosa Cartazes E mais ou menos Como um Dom Juan Com um violão Tentando sair Alguns acordes E foi ali Naquele lugar Onde Um dia Seria O vosso lar Entre entulhos E escombros Que tu a pediste Em casamento O vosso lar 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 Conta comigo O vosso lar 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 Tchau. 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 Tchau.